A crítica de hoje é sobre um dos filmes mais difíceis que eu vi nos últimos tempos. Um desses filmes que, quando acaba a sessão, você continua com ele na sua cabeça. Isso acontece por vários motivos diferentes e nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje. Vamos falar sobre Zona de Interesse, escrito e dirigido pelo Jonathan Gleiser. Eu fiquei com a sensação de ter tido uma experiência única, com uma proposta que se prova do começo ao fim bastante singular. Porque como o próprio diretor apresenta Zona de Interesse nas suas entrevistas, essa é uma obra que acompanha a vida de um pai de família, uma mãe de família e os seus filhos, a rotina dessa família na sua casa de campo. Eles encontram amigos, familiares, tem ali os empregados na casa, é uma família abastada, mas que também tem as suas grandes ambições. Ah, e por acaso, o pai da família é o grande chefe das operações em Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Essa apresentação que o próprio Jonathan Gleiser gosta de trazer pra nós é algo que reverbera no filme na sua totalidade. É uma abordagem pra contar essa história que provoca na gente sensações muito diferentes. Mesmo se tratando de um filme que está dentro de um subgênero dos filmes de guerra, muitas vezes abordado, que são os filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós temos muito material produzido sobre a Segunda Guerra Mundial. A literatura é vasta, os documentários também, tanto pra cinema como pra televisão, e nas ficções não é diferente, com propostas muito variáveis de tom pra se tratar essa temática. É um terreno muitas vezes explorado, mas nem por isso um terreno fácil de se abordar. Existem várias questões morais, éticas por trás de uma abordagem para um filme da Segunda Guerra Mundial pela atrocidade que está por trás desse contexto todo. E o Jonathan Gleiser é um desses diretores que não necessariamente ganha a vida com o cinema. Ele construiu a sua carreira com a publicidade, os videoclipes, E o tempo entre um filme e outro mostra que o diretor toma o seu tempo até encontrar a história certa e encontrar principalmente como ele vai contá-la. O seu último filme tinha sido lançado em 2014, o Under the Skin, com o Scarlett Johansson, que inclusive, dentro desse filme, já tem algumas características que nós vamos trabalhar aqui, falando sobre zona de interesse, que são muito interessantes. Mas é um diretor que ele toma o seu tempo pra construir as suas histórias, pra pensar qual é a narrativa que ele vai tratar e qual é a melhor forma de trabalhá-la. Aqui, nós acompanhamos o cotidiano dessa família. A casa divide o muro com o campo de concentração em Auschwitz, que é um dos nomes de campos de concentração mais conhecidos por todos nós, justamente por todas as atrocidades que se deram lá dentro. Então o filme cria essa abordagem desafiadora, porque nós estamos o tempo inteiro acompanhando o cotidiano dessa família. As suas ambições, os seus problemas, as suas discussões. Pouca coisa parece estar acontecendo. É realmente uma proposta de acompanhar o dia-a-dia dessa família. Não temos muitos eventos dramáticos dentro da construção narrativa de zona de interesse. É justamente essa contradição apresentada desde o começo que gera o desconforto, que gera o suspense a todo momento. Porque nós sabemos o que está acontecendo do outro lado do muro. Então o diretor não precisa em nenhum momento nos levar para aquele espaço para conseguir traduzir esse horror. Dentro disso, existe uma proposta temática desse diretor. O que ele está querendo contar para nós com zona de interesse. Muitas vezes, quando os filmes abordam a temática da Segunda Guerra Mundial, existe uma espécie de afastamento. Onde o horror, a monstruosidade, habita o outro. Existe um distanciamento, como se aqueles que cometeram todas as atrocidades não fossem seres humanos. É justamente aí que o Jonathan Glaser brilha com a sua perspectiva. Porque ele apresenta para nós um cotidiano que não busca necessariamente a empatia pela família. Existe, inclusive, na forma com que ele filma essa história toda, essa característica. Ele não está tentando construir empatia. Não está necessariamente querendo nos colocar na posição de defender em qualquer momento dramático algum daqueles personagens. Afinal de contas, quando você está contando uma história e você tem os protagonistas, isso geralmente é o que acontece. Nós temos esses exemplos o tempo todo na televisão, por exemplo, com as séries onde nós temos os anti-heróis. Pessoas que cometem crimes e coisas do tipo e nós acabamos defendendo elas. Isso porque a narrativa é construída de uma forma para que a gente crie empatia por elas, para que a gente acompanhe aquela jornada. Isso não acontece em zona de interesse. O diretor não tinha essa ambição. O que ele queria era apresentar, a partir do cotidiano dessa família, as semelhanças entre nós. Reconhecer no cotidiano daquela família as semelhanças com o nosso cotidiano. Essa é uma camada muito importante para que zona de interesse tenha o impacto que tem. Essa é uma abordagem que provoca uma reflexão sobre a natureza humana, sobre as nossas características. E justamente por carregarmos essas sombras na nossa natureza, é preciso uma profunda reflexão e trabalho para que esse tipo de atrocidade não se repita. O Jonathan Glaser faz essa abordagem. E para todo mundo que já assistiu ao filme, vocês sabem que no fim da obra, o seu comentário é muito evidente. Essa é uma obra que está buscando colocar ali diante de nós. Vocês percebem as semelhanças dessa família com a sua família em várias das características do cotidiano? Pois é, são seres humanos. Essas características, essas atrocidades foram feitas pelos seres humanos. Não existe uma separação nesse aspecto. A reflexão, ela se prova essencial. Nós precisamos fazer uma autoanálise como raça humana para conseguir seguir em frente, eliminando os erros do passado e não os repetindo. É isso que zona de interesse traz na minha visão com todas as forças. E como o diretor, nessa ambição bastante ousada, corajosa, difícil, ele poderia ser muito criticado por isso, as pessoas poderiam querer se distanciar. Não, de forma alguma. Os seres humanos não são capazes de coisas do tipo. No fim das contas, ele conseguiu justamente gerar essa reflexão em boa parte das pessoas que assistiram a obra. Mas qual foi a construção por trás dessa obra para ele conseguir trazer e traduzir isso para todos nós? Do ponto de vista da imagem, O diretor, ele não quis de forma alguma estilizar aquelas cenas. Ele não queria construir através da luz qualquer tipo de emoção para nós. Na verdade, ele queria documentar da forma mais próxima possível da realidade da família. Para isso, eles reconstruíram de forma completa a casa, muito próxima da casa real, em Auschwitz. E ele encheu a casa inteira de câmeras e microfones. Tudo isso era conduzido pelo diretor do lado de fora da casa, em uma espécie de bunker ali, onde eles tinham todas as câmeras, eles podiam ver tudo o que estava sendo gravado. E as cenas não eram feitas com a equipe dentro da casa. Muito pelo contrário. Depois de todos os ensaios, dentro da casa vocês só tinham os atores. O curioso é que muitas das câmeras estavam escondidas, por exemplo, para as cenas das crianças, para que elas pudessem, de fato, mergulhar naquele universo. Além disso, enquanto uma cena estava rolando em uma sala, outra cena acontecia em outra sala. As cenas que acontecem ao mesmo tempo dentro do filme, de fato, foram gravadas dessa forma. É uma estratégia que vai lembrar todo mundo de como os reality shows são gravados. As câmeras escondidas e por todos os lados, onde você busca um processo fiel de documentação daquela realidade. Tudo isso levado para essa narrativa que nós conversamos aqui, acaba gerando uma sensação única. Ainda que você tenha uma simetria buscada em vários dos enquadramentos ali das câmeras que estavam posicionadas, os atores, de forma alguma, tinham ali a equipe à sua volta. Isso acabou gerando mais de 800 horas de gravação para que essa narrativa fosse construída. Mas o filme, ele de fato é contado através do som. O som, zona de interesse, ele cumpre um papel ainda mais potente do que nós estamos acostumados em todos os filmes, onde o som é essencial para as narrativas, mas muitas vezes cumpre um papel que busca a invisibilidade. Aqui não. Aqui o som está presente para lembrar o público o tempo todo de onde essa família está. Nós temos, dentro da construção do design do som, zona de interesse, dois filmes, como eles mesmos falaram. O primeiro filme, a primeira camada de som toda trabalhada, a história contada através do som, traduz o que nós estamos vendo. Essa realidade dessa família, que aparentemente vive uma vida bastante normal, mesmo com todas as atrocidades acontecendo logo ao lado. Então, o som busca ali a realidade do que foi captado, principalmente. A segunda camada é onde o filme se transforma completamente. Porque se o diretor não mostra para nós o que acontece do outro lado do muro, ele com certeza faz com que a gente escute isso constantemente. Isso gera uma sensação de estranheza gigantesca. Porque nós estamos acompanhando aquela família agindo de forma extremamente natural. Eles conseguiram se fechar completamente para o que acontece do outro lado. Eles não se importam com o que acontece do outro lado. Mas dentro do som, a lembrança dos tiros, dos gritos e do sofrimento é constante. Isso gera uma sensação de incômodo gigantesca. Porque nós temos como público muito material visual da Segunda Guerra Mundial. Tanto dos documentários como das ficções. Então, quando você só está escutando o som, a sua cabeça começa a criar a imagem daquilo que você não está vendo. É uma decisão genial do diretor e da sua equipe para construir o horror de zona de interesse que está presente. Ainda que o diretor opte por capturar a vida e o cotidiano dessa família desse lado do muro, de forma alguma, ele esquece o que está acontecendo do outro lado. Muito pelo contrário. O filme ainda faz algumas quebras no seu estilo visual, na sua estética, que, na minha opinião, gera um incômodo cada vez maior. É que provam os pontos ali do diretor, da violência que é presente, mesmo que a família tente criar ali um lar muito feliz e tranquilo. Então, no fim das contas, o filme acaba fazendo escolhas de como contar essa história que alteram completamente o impacto. Nós temos em zona de interesse um diretor fazendo um comentário extremamente atual sobre a natureza humana, sobre como nós lidamos com essas atrocidades que acontecem, como muitas vezes tentamos nos distanciar, mas as semelhanças são muito maiores do que nós gostamos de assumir. O filme me colocou também em um estado de espírito bastante pessimista. É um filme, assim, muito impactante, viu, pessoal? Um filme que eu acho que ele vai ter ali um impacto muito maior do que um período de premiação, por exemplo. Acho que ele fica para a história aí como um dos melhores dentro desse gênero de guerra justamente pela sua ambição de retratar uma história de uma forma muito corajosa e conseguindo fazer isso com todos os elementos que o cinema pode proporcionar. Espero que vocês tenham gostado da crítica de hoje e a gente se encontra na próxima.